Já é tempo de ver o seu quadro! Oi! Júlio! Cris! Não! Tenho dito! Menina! Esta é a minha última noite deste quadro! Que você dances? Podes, deixa-me a fazer! Viu que é? Viu que é? Viu que é? Viu que foi? Viu que é que viste hoje? Ainda bem que apareci este hoje... Se não, não tivesse isto... E? O que é o que é? 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 Você não está em uma história? Não! Não! E aí!